Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a Vi tá aqui com mais coisas que nós odiamos nos garotos Por quê? Porque as meninas falaram Vivi, posta mais vídeos sobre isso, falando o que a gente não gosta neles E também tem cara que veio me pedir pra gravar mais, porque assim eles ficam sabendo do que a gente não gosta Mas então já vai deixando o like, se inscrevendo, compartilhando, ativando o sininho, né? Que é muito importante pra gente bater nossa meta de inscritos Então é isso e vem comigo! Bom, a primeira coisa desse vídeo que eu separei aqui pra falar Porque um monte de menina falou que eu tinha que falar disso porque eu acho que eu ainda não tinha falado É do menino sem atitude Ninguém merece, gente, a gente não quer um poste, a gente não quer um cara tímido Mas a gente também não quer um cara muito exagerado, né? Assim, meninos, deixa eu explicar uma coisa Menina não gosta de cara sem atitude que manda amigo pra falar com ela, entendeu? Tipo assim, chega o cara e fala Ah, meu amigo ali quer ficar com você Meu anjo, não faz isso Chega você e fala com a mina que é bem melhor Tenho certeza que ela não vai te achar sem atitude, entendeu? Porque ninguém merece, gente Não é só nisso que eu tô falando É cara sem atitude em tudo, sabe? Ninguém merece Claro que a menina também tem que ter uma atitude, óbvio, né? Mas a gente não gosta de cara sem atitude Então, meninos, não sejam assim, tá? Por favor A segunda coisa é menino que chega no rolê se achando Meu anjo, não existe só você no rolê Tem você e mais 30 Então não fica aí se achando Porque tem cara que ele chega no rolê Aí ele já chega tudo, tudo, né? Achando que só tem ele na festa, só tem ele no rolê Coitado, o iludido tem mais um monte A mina não vai querer só ele Tem mais 30 na festa, por que ela vai querer ele? Aí ele já chega, né? Aí ele fica lá dando em cima de todas as minas da festa Achando que ele é a última bolacha do pacote Quando ele não é, entendeu? Mas tem cara que ele gosta de se achar o fodão da festa Mas nem sempre é assim, tá, meu lindo? O terceiro é menino que insiste até demais Meu querido Se a mina falou não, é não Claro que às vezes a gente gosta de uns caras que insistem Porque prova que eles te querem de verdade Mas assim, se a menina já falou não 15 vezes É não, meu anjo, é não Não insiste mais que não vai rolar, entendeu? O quarto é menino mentiroso Porque ninguém merece boi mentiroso, não é mesmo? Ai que ódio que eu tenho de cara que mente pra mim, gente Nossa, que ódio, vocês não estão entendendo Eu pego um ranço, mas um ranço surreal O cara já começa mentindo falando que ele só quer você Sendo que ele quer você e mais 40 Aí depois tá, você tá ficando com o bonito Aí ele fala, não, hoje eu não vou sair não E aí de repente você sai e encontra ele no mesmo rolê Sendo que ele falou que ele ia ficar em casa Não era mais bonito ele falar, nossa, não, eu vou pro rolê também Não, né, mas eu menti Porque a mina não vai descobrir que eu tô mentindo Ai gente, ó, real Não dá, cara mentiroso é demais Porque se o cara já tá mentindo quando ele tá ficando com você Imagina se um dia ele namorar com você Ele vai mentir todo dia, então não dá E o último desse vídeo é o menino que fica fazendo ciúme Por quê? Porque também não sei, né, por que fica fazendo ciúme? Faz sentido, mas é a vida Tem uns caras que eles gostam de provocar as minas Eles gostam de fazer ciúmes Porque eu não sei se ele acha que a mina vai querer mais ele Quando na verdade ela não vai querer mais não Mas é isso aí Porque assim, às vezes você fica com um cara E eu não sei, ele acha que ele já namora com você E aí você começa a conversar com outros caras E ele fica fazendo ciúminho Aí ele vai pra mesma festa que você Ele pega outra menina na sua frente Ele fica postando foto com outra menina Achando que ele vai fazer ciúmes Pior ainda, quando o cara tá com você E pra ele, meio que, ele quer que você prove que você gosta dele de verdade Aí ele começa a fazer ciúmes, não sei o quê Pra te deixar com ciúmes Porque se você não tiver ciúmes, você não gosta da pessoa de verdade, né? Então, meu anjo, se você é o tipo de boy que gosta de fazer ciúmes nas meninas Não faz não, que a gente não gosta, entendeu? Bom, gente, é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, não se esquece de deixar o like Se inscrever Ativar o sininho Compartilhar esse vídeo Seguir em todas as redes sociais, que é muito importante Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau